Parashat Miquet No início da Parashat, nós temos os sonhos de Paró E que ninguém sabia interpretá-los Sete vacas ruins, sete vacas boas Sete espigas ruins, sete feixes de espigas ruins Sete feixes bons E as ruins encolhem o bom E assim ele sonha duas vezes E todos os bruxos mágicos conselheiros Chamem eles como vocês quiserem Queriam decifrar este sonho e interpretá-lo para Paró Não conseguiam Certo? Ele não entrava, as explicações dele não entrava Assim diziam, Ramim, falam Sete filhas você vai ter, sete filhas você vai enterrar Sete filhas vai casar, sete filhas vai divorciar E assim sucessivamente Ramim cita um monte de opções Que os feiticeiros falavam para Paró Como interpretação do sonho Mas ele não aceitava Até que o outro se lembrou Ah, tem um jovem hebreu lá Que ele me explicou o sonho Muito bom Trouxeram o Iosef e Paró comenta o sonho novamente Quando ele comenta para Iosef o sonho Está escrito no versículo o seguinte Quando Iosef interpreta o sonho de cara Ele diz, olha A partir do versículo 96 Os dois sonhos é um só Primeira coisa que diz Iosef Segunda coisa que diz Iosef As sete vacas boas são sete anos As sete feixas de espigas bons são sete anos É o mesmo sonho E as sete vacas fracas ou magras são sete anos E as sete feixas de espigas magras ou ruins também são sete anos Iosef diz Quando Iosef Começa a interpretar Interpreta por um lado negativo Então pergunta o Iosef Por que O Iosef conseguiu falando Dos sete anos de fome Antes de falar os anos de fartura Os anos de fartura viram antes Então o Iosef aqui se prolonga um pouco E ele diz Não tinha prova Para que parou Aceite esta explicação A menos que ele indicasse uma coisa sobrenatural Ou seja No fato das vacas Pode ser que as vacas Existe A possibilidade é que uma vaca Mas as espigas Elas não consomem As brasileiras não são seres São vegetais Eles não comem Então aqui E mesmo que você diz Bom, o sonho tem fantasia Mas ninguém sonha Por exemplo Como diz em Hachamim Que um elefante Ele está sonhando Que um elefante Passa por um orifício De uma agulha Alguém sonhou isso alguma vez? Não existe Por que? Porque quando Mesmo que a pessoa sonha Com imaginação Mas a imaginação tem um limite Então quando parou Conta que ele sonhou Que justamente As espigas fracas Engoliram Então justamente Isto é que O ponto de indicação Que aqui Vai ter fome Aqui vai ter uma situação De Que se vai perder Toda A sensação Toda a sensação De fartura Que é eterno Nos primeiros anos Vai se perder E vai como se fosse Que não existe Porque as As espigas Engolam As ruínas Engolam as boas E as espigas Continuam com a mesma Aparência E este era o ponto Inicial E por isso Josef frisou Esta parte Primeiro Certo? Que E o fato De ter repetido O sonho Duas vezes Para você Quer dizer que vai ser logo E por isso Logo Josef diz E agora Já o senhor Tem que contratar Alguém E pôr ele na cabeça Para se organizar E durante Os anos de fartura Juntar 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 Para ter Para os anos De fome Na sequência Da perashah Então Já Josef Já disse Avisou E ele começa Começa a guardar Então começa a dizimar A terra de Mitzray Nos anos de fartura Começa a dizimar 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 Agora Não é só Josef Guardou Está certo? Todo mundo Todo mundo guardou Tinha tanta fartura Que todo mundo Fez depósitos Sabendo Que é Ter anos de fome Então No versículo Tascrito Vatira Vatira Eret Mitzray Comenceos Anos de fome Versículo 55 Capítulo 41 Vá Itza Cadame El parou O lalakhem Todo mundo Fez Manifestacion Frank Tßerdem P warrior Lo Diap Começa Af Fome e todo mundo estava com fome. Ninguém guardou, se todo mundo guardou. Diz a Hamim. Assim traz o Midrash e traz isso o Rashi. Yosef irkiba tebuatam. Os cereais, os graus que guardaram nos egípcios apodreceu tudo. Fora do Yosef. E então todo mundo foi de Paró. E aí Paró diz, Olha, Yosef, vocês guardaram grãos. Tudo apodreceu. Guardaram bem? Guardaram bem. Como você guardava antigamente. Então, olha, imagina. Talvez ele está provocando isto que apodreça tudo. Imagina, vai dizer que todo mundo vai morrer, vai morrer. Então todo mundo, todo que Yosef manda fazer, faz. E por que Yosef realmente pediu para eles fazerem Milá? Presta atenção. Explica o Clíacar. A orla se chama herpá, vergonha, o prepúlcio. E os grãos, quando apodrecem um grão de alimento, é justamente pelo excedente que tem. Que faz com que esse resíduo que tem o grão se apodreça. E o Zerud do Brit Milá também serviu para Noach. Então Yosef disse, quando Yosef ficou sabendo, olha, todo mundo guardou grãos e não sobrou nada. Apodreceu tudo. Então diz Yosef, aqui tem um problema, aqui tem uma indicação do céu. Vocês têm que fazer Milá, porque se o meu não apodreceu, e o de vocês apodreceu, quer dizer que tem aqui um problema. E isto que estava falando, que a pessoa, justamente como os mitzrim, os egípcios, na época, eram xetufésima, como está escrito lá em Sará, eram pessoas extremamente imorais em relação, tudo isso está ligado com pecados sexuais. Então Yosef quis consertar um pouco e dizer para todo mundo, todo mundo faz Brit Milá, e assim talvez a gente vai ter a condição do que a gente separou ou não apodreça. Me dá que nega me dá. Não é eu não rezer para que os grãos de vocês apodreçam. Se apodreceu, aqui tem algum sinal do céu. Então todo mundo tem que fazer Milá. E o que disse Yosef, todo mundo, e essa geração, todo mundo fez Milá. Assim mandou para o Yosef tentando consertar, e isso que já falamos na semana passada. Outra vez, está ligado o sustento da pessoa justamente com a Kedushá que ele tem na santidade, que ele tem neste aspecto. E por isso que Yosef mandou todo mundo fazer Milá, para tentar consertar um pouco a questão. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.